Boa tarde a todos. Vamos retomar então a nossa 19ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta. Boa tarde a todos. Item 6, processo 48.500, 31, 32, 2012 e 21. Resultado da audiência pública número 17 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a primeira revisão do submódulo 5.5 dos procedimentos de regulação tarifária que regulamenta a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica. Diretor relator, doutor Reiv Barros. Boa tarde a todos. Por isso, em 10 de dezembro de 2013, a resolução 591 aprovou o submódulo 5.5 do PRORETE, que definiu os procedimentos, critérios e metodologia de cálculo da TFSEE. Na 11ª reunião pública ordinária da diretoria, foi aberta a audiência pública de número 17 de 2015, por intercâmbio documental, com prazo de recebimento entre 8 de abril de 2015 e 7 de maio de 2015, a fim de obter subsídios e informações adicionais para a proposta de aperfeiçoamento da regulamentação da referida taxa. Em 14 de abril de 2016, a SGT emitiu a nota técnica 100, apresentou análise das contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública 17, é o relatório. Procuradoria. Aqui não houve uma consulta formal à Procuradoria, mas o artigo 10 do decreto 2410, de 97, confere a neocompetência para expedir instruções complementares a esse mesmo decreto que regulamenta a Lei 9427, quando institui a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. No período da audiência pública, foram encaminhadas contribuições pelos seguintes agentes. A BRAD, a Associação Brasileira de Tortura Independente, a PINI, a Celeste Distribuição, a Celeste Distribuição, a Companhia Energética de Minas Gerais, CMGD, a Companhia de Transmissão da Energia Paulista, CTP, a Electro, a Electro Grupo CPFL e a União das Indústrias de Cana de Açúcar, a única. A taxa será equivalente a 0,4% do valor do benefício econômico anual oferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, em função das atividades desenvolvidas. Cabe, ané, o cálculo do valor do benefício econômico a partir do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, na exploração de serviços de instalação de energia elétrica para cada grupo de agentes do setor elétrico. As regras exigentes antes da abertura da OAP previam a obtenção de base de cálculo a partir dos faturamentos recebidos pelos agentes em competências anteriores e, além disso, no caso das atribuidoras, não eram excluídos da base de dados os encargos setoriais. A proposta de alteração do submodo 5.5 do PROREP fundamentou-se na necessidade de aperfeiçoamento da base de cálculo da taxa, de forma a garantir transparência, previsibilidade e estabilidade em seu valor. Em síntese, propôs, no caso dos agentes de distribuição, foi contabilizado o benefício econômico sobre o qual insire a taxa com os resultados de reajuste e revisões tarifárias que garantem o equilíbrio econômico e financeiro das concessões. Em outras palavras, a base de cálculo da taxa de distribuidores passa a considerar os benefícios futuros projetados nos processos de atualização tarifária e ainda os encargos setoriais foram excluídos da definição do benefício econômico. Portanto, são duas modificações importantes para os agentes de distribuição. Primeiro, não se avalia o passado, se faz uma projeção para o futuro. E, segundo, foi retirado da base de cálculo, as revisões... A base foi retirada do Guilbert, não, desculpe. Foram retirados os encargos setoriais. Com relação aos agentes de geração, para geradores em regime de cota, o cálculo da TFSE deve ser alinhado com o processo de atualização da RAG. E, para a geração própria de distribuidoras, a receita de geração deve ser acrescida à receita da distribuidora para fim de cálculo da taxa para os empreendimentos de geração própria desverticalizada. E o cálculo será feito com base nos dados declarados pelo gerador e concatenado com a taxa de reajuste da distribuidora, a qual está conectada a geração para empreendimento de geração, cuja receita não é regulada pela ANEL. O cálculo da taxa permanece como vigente, com base no benefício econômico típico unitário, o BETU, definido atualmente pela CGT. Já os detentores de maio de registro serão isentos de pagamento da referida taxa. Com relação ao agente de transmissão, a base de cálculo deve ser feita, deve ser a mesma utilizada na fixação da RAP, de forma a corrigir o descasamento temporal entre a receita estabelecida e os dados utilizados na fixação da taxa, além de evitar a discrepância entre as informações reais e constantes da base de dados da ANEL. Assim, a mais significativa alteração foi que a TFSE passou a ser ajustada positiva ou negativamente, sempre que acontecerem alterações nas respectivas bases de cálculo. Conforme a CGT, de forma resumida, as contribuições dos agentes versaram sobre redimensionamento da alíquota, reavaliação da destinação, mecanismo de reversão de saltos positivos, no caso superávit, mudança da base da transmissora para os dados da resolução homologatória, ajuste da RGR para solucionar o descasamento da base da transmissora, definição da data limite para fixação na transmissão até 31 de julho, alteração da data de vencimento para a transmissora, inclusive o CDE e na RGR, caso de recurso para o custeio, alteração da data e modo de publicação da TFSE distribuidora, definição do benefício econômico da TFSE distribuidora, como parcela B, e definição do valor variável PMG necessário para o cálculo do Betu, como sendo o menor preço de venda de leilões realizados nos últimos cinco anos, não contingenciamento às receitas da ANEL. A análise de cada contribuição será apresentada na alta técnica 100, de 2006. Vale ressaltar que a maioria das contribuições encaminhadas aborda temas que não estão no âmbito de competência da ANEL, devendo ser repassada ao Ministério da Energia o poder concedente, conforme a abordarei adiante. Quanto às propostas submetidas na audiência pública 17, e análise das contribuições recebidas, foram obtidas as seguintes conclusões com relação à taxa ATFSE. Primeiro, a base de cálculos agentes cuja receita ou tarifa é regulada pela ANEL será extraída do respectivo processo de atualização da receita ou tarifa. Segundo, demais agentes de geração continuarão com a ATFSE, sendo calculada conforme descrito no parágrafo 9 deste voto. Ficaram inalteradas as demais propostas firmadas quanto à abertura da audiência pública 17, tais como a exclusão dos custos com encargos setoriais do benefício econômico da distribuidora, utilização de todos os bancos de dados oficiais, cuja ANEL tem acesso para fim de cálculo da ATFSE, e ajuste o cronograma para fixação. Com relação à recomendação para a criação do grupo de trabalho, segundo a SGT, no âmbito da audiência pública 17, foram encaminhadas várias contribuições relacionadas à metodologia de cálculo, dimensionamento de alíquotas e demais definições relacionadas com o atual modelo do setor elétrico. Contudo, ANEL encontra-se impedido de aprovar a metodologia diversa daquela descrita no Decreto 2.410, e a despeito do estado de impedimento reconhece que o dispositivo se encontra defasado em termos regulatórios. A SGT intenciona também, tendo em vista a ampla revisão de responsabilidade pela qual passou a anel recentemente, que se revise a responsabilidade como gestão administrativa e técnica da FSE. Isso significa dizer o seguinte, nós temos três processos para definição da taxa de fiscalização de serviços. Primeiro, é a metodologia para definição do cálculo a ser feito para atualização da taxa. Segundo, é a base de dados, principalmente dos agentes de geração, que determina a metodologia de ação desses cálculos. E, finalmente, a cobrança. Então, a ideia é que seja feita uma criação de um grupo, para que a gente possa analisar todos esses processos e fazer como nós fizemos com a reorganização da superintendência. Observam que nós, com aquela reorganização, nós incorporamos duas superintendências e, com isso, nós agilizamos todo o processo. Então, a expectativa é que, com a avaliação desse grupo de trabalho, apresente a alternativa para a deliberação da diretoria no sentido de como é que a gente faz para simplificar o processo e agilizar o processo. Assim, deve ser criado um grupo de trabalho, multidisciplinar, com a finalidade de encaminhar o poder concedente e proposta de restituração geral da legislação relativa à TFSE. Tal grupo também se incumbirá em revisitar as responsabilidades com a gestão no âmbito da anel da refeira taxa. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.31.32.2012.91, voto por aprovar a primeira revisão do submódulo 5.5 do PRORETE, conforme o documento anexo, determinar que a SGT coordene o processo para a criação do grupo de trabalho com a participação do SCG, SFG e ISAF, com vista a avaliar a possibilidade da ANEL e encaminhar ao Ministério da Energia, sugestões de alterações na metodologia de cálculo da TFSE e rediscutir as responsabilidades institucionais internas com a gestão da taxa. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por aprovar a primeira revisão do submódulo 5.5 do PRORETE, conforme o documento anexo, e por determinar que a SGT coordene o processo para a criação de grupos de trabalho com a participação, além da SGT, então, da SCG, SFG e ISAF, com vistas a avaliar a possibilidade da ANEL e encaminhar ao Ministério de Minas e Energia, sugestões de alterações na metodologia de cálculo da taxa de fiscalização e rediscutir as responsabilidades institucionais internas com a gestão da taxa. Próximo item. Próximo item. Obrigado.